Todos sabem que o trecho entre a sede do município de Januário e o distrito de Brejo do Amparo é bastante movimentada. Lá foram registrados diversos acidentes, alguns seguidos de morte e um novo perigo tem preocupado quem trafega na via. Carros em alta velocidade. Pessoas fazendo caminhada ou uma corridinha para aprimorar o condicionamento físico e a busca da qualidade de vida. De manhã e ainda mais à tarde, o fluxo é intenso. Veículos, pessoas e animais. Esses equíneos têm procurado se alimentar bem nas margens da estrada do Brejo do Amparo. Como ficam soltos, sem o acompanhamento dos donos, de repente decidem atravessar. É aí que está o perigo. Quem não estiver com velocidade reduzida pode colidir com esses animais e ocasionar um acidente grave. As reclamações de quem transitam pela estrada do Brejo têm aumentado a cada dia. Essa semana eu tenho caminhado aqui todos os dias. Ontem, inclusive, o asfalto estava cheio de animais na pista, exatamente no meio da pista. E o trânsito aqui é bem intenso. Aqui nós temos o trânsito que vai para as cidades próximas. Corrego Marinho, Bonito de Minas. Então o trânsito é intenso nesse trecho aqui do Brejo do Amparo. Qual seria o seu pedido? Para que alguém tome providências. Eu não sei quem, se é a prefeitura, se é o DR, mas que sejam tomadas providências. Para que esses animais sejam intimados, os donos, para que retirem os animais da pista. Em contato com o setor da prefeitura responsável por essa fiscalização de animais soltos, fomos informados que parceria será feita com a Polícia Militar de Trânsito Rodoviário para amenizar mais este sério problema da cidade. Alertados outra vez por nós na TV Norte. Aperte por nós na TV Norte. Obrigado.